Gente, parece que a Poliana tirou quase 10 em todas as matérias. Eu também tirei quase 10. Deixa eu comer oito, é quase 10. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Você que é a dorona na dança vai ser perfeita pra interpretar o homem de lata, espera. E você é perfeita pro Totó. Assim ninguém precisa ouvir sua voz. Eita, porra. Depois do que você fez comigo, você merece coisa até pior. Eu não fiz nada. E agora sai da minha casa. Como é que é? Ninguém me expulsa. Sai da minha casa. Você acha que tá falando com quem, Yasmin? Com a Filipe, a pessoa. Que tem sei lá quantos seguidores, que eu não me importo. Se quiser falar pra eles pararem de me seguir, fala. Eu não ligo. Tchau, 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 tchau.